Eu tenho medo que ela vai dizer que não No fim de semana a festa vai rolar, a minha galera vai comparecer E estou preparado se ela não chegar Vai a mulherada toda pra piscina, cerveja gelada a festa vai bombar Do meu apartamento até o andar de cima, mais um festeira e a chapa não vai esfriar E eu quero um uísque com bastante gelo, uma gata sarada pra me consolar A festa tá marcada e não tem segredo, e estou esperando o sábado chegar Eu tenho medo que ela vai dizer que não, quando a saudade lhe disser que sim Medo que ela arme outra confusão, do jeito que um dia ela aprontou pra mim Eu falei pra todos os amigos meus, no fim de semana a festa vai rolar A minha galera vai comparecer, e estou preparado se ela não chegar Vai a mulherada toda pra piscina, cerveja gelada a festa vai bombar Do meu apartamento até o andar de cima, mais um festeira e a chapa não vai esfriar Eu quero um uísque com bastante gelo, uma gata sarada pra me consolar A festa tá marcada e não tem segredo, e estou esperando o sábado chegar Vai a mulherada toda pra piscina, cerveja gelada a festa vai bombar Do meu apartamento até o andar de cima, mais um festeira e a chapa não vai esfriar Eu quero um uísque com bastante gelo, uma gata sarada pra me consolar A festa tá marcada e não tem segredo, e estou esperando o sábado chegar A festa tá marcada e não tem segredo, e estou esperando o sábado chegar